Você vai ficar em mim Quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando Eu só sei te amar Sinto a falta de você quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te livrar Você vai ficar em mim Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando Eu só sei fazer amor te chamando Eu só sei fazer amor te chamando Eu só sei te amar Eu só sei te amar Quando some, a dor me consome Eu só sei te amar Eu só sei que nunca mais esqueço Os pastas ao fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar